A campanha nacional de vacinação contra H1N1 encerra-se esta semana. Com isso, a Secretaria de Saúde do município fará um horário especial para atender a população que ainda não se vacinou. A partir de amanhã, nós vamos estar em todos os postos de saúde, vacinando das 18h às 21h. Então, as pessoas que não foram vacinar, que são dos grupos prioritários, que são crianças, menores de 6 anos, idosos, trabalhadores da saúde, puérperas, gestantes, devem procurar os postos de saúde amanhã. Eles estarão abertos o dia inteiro e também até 5h. Depois, a partir das 6h até 21h, eles estarão abertos também, aguardando esse público. Janaína, hoje o Rolim de Moura atingiu qual a sua porcentagem de vacinação? E já está próximo da meta que é para o nosso município? Hoje nós conseguimos alcançar 78% da nossa meta, que é 90%. Lembrando que, dentre esses grupos prioritários, o mais que nós tivemos dificuldade para alcançar, com menor índice, são crianças menores de 6 anos e também os trabalhadores da saúde. Importante, né, Janaína, saber, principalmente esse grupo que você falou agora, crianças menores de 6 anos. Os pais têm que atentar sobre levar seu filho para vacinar, principalmente falando de uma doença como essa, desse vírus que é H1N1. Sim, é uma doença grave, que pode levar à morte. E lembrando também, principalmente aqueles pais que recebem Bolsa Família, é uma prioridade do Bolsa Família, crianças que estão com cartão de vacina em dia. Então, nós temos essa oportunidade até o dia 31 de maio, para as crianças serem vacinadas, para todos esses que são grupos prioritários, que a gente identifica como mais frágeis. Então, é uma responsabilidade do pai, da família, dos cuidadores, de levar essas crianças para vacinar, assim como idosos, como outros. Idosos, nós estamos bem, a gente parabeniza dos idosos que nos procuraram, que estão vacinando, que estão cuidando da sua saúde, mas que, infelizmente, trabalhadores da saúde e crianças, nós estamos deixando a desejar, infelizmente. A gente não conseguiu entender ainda, nós fomos a vários pontos de saúde, hospitais, clínicas, postos de saúde, mas, infelizmente, a adesão foi muito baixa. E a gente aguarda que, até dia 31, todas as pessoas, trabalhadores da saúde, que fiquem expostos à doença, nos procurem para fazer a vacina.